Voltamos com uma notícia de frente, agora vamos ao vivo com o reporte. Posso dar um botaco aqui? Pode sim. É uma notícia nacional. Olha como é que é a justiça. Como é que é a justiça? Paulo Maluf, que já foi símbolo da roubalheira no Brasil, símbolo não, atuante, ladrão da política brasileira, a Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo, penhorou 128 milhões e 600 mil reais em bens do Paulo Maluf para ressarcir a Prefeitura de São Paulo. Há quanto tempo o Maluf deixou de ser prefeito de São Paulo? Mas uma hora a justiça tem que chegar, né? É uma demora. Ah, é, mas a justiça está ali, é bom. Mas vamos dizer uma coisa com você, mas demora. Não, mas é antes, tarde do que nunca. Primeiro deixa ele se eleger, se reeleger, se reeleger, se reeleger, se reeleger. Não, não estou colocando essa questão. E depois? Olha, vamos seguir então. Não, em 128 milhões. Não, em 128 milhões não representa nada do que ele pegou. Foi grampeado. Vamos com Oliveira Júnior, que vai falar com a gente sobre o leilão que será realizado pelo Juizado Volante Ambiental. Oliveira, conta mais pra gente sobre esse leilão, por favor. Sim, pois não, Nayara. O Juizado Volante Ambiental, o Juvan, por meio da Vara Especializada no Meio Ambiente, vai realizar no dia 14 de setembro, às 9 horas da manhã, um leilão público para venda de madeiras apreendidas. O edital informa que o leilão será realizado simultaneamente, de forma online e também presencialmente. Mas alerta que caso seja decretado lockdown ou qualquer outro ato que possa restringir a atividade de forma presencial, devido à pandemia, será realizado exclusivamente de forma virtual. Serão recebidos lances para venda de aproximadamente 2.800 metros cúbicos de madeiras beneficiadas e apreendidas. Dentre as espécies disponíveis estão Cambará, Garapeira, Jatobá, Cumaru, Ipê, Angelim, Pedra, Cedrinho, Curupira, entre outras maiores informações no site do Juvan, Juizado Volante Ambiental, e também no site do Governo do Estado do Mato Grosso, as informações a respeito deste leilão, a partir do dia 14, e às 9 horas da manhã, uma atitude aí do Juizado Volante Ambiental. Bom dia para vocês. Para você também, ótimo trabalho aí, ó, o repórter cinematográfico do Oliveira, o Valdeir Moraes, mostrando um pouquinho desse tempo, o céu está um pouquinho mais limpo do que ontem, por conta da chuva de chapada dos emarejos. Mas a grande vantagem são os galhos balançando, mostrando o vento, o vento vai ser responsabilizado de levar. Olha, gente, e um substitutivo de um projeto de lei que aprimora o combate... Ah, é o Antônio? É o Antônio? Desculpa. Vamos lá com o Antônio Carlos Silva, antes de chamar a matéria, perdão, o erro foi meu, vamos com o Antônio Carlos Silva de novo ao vivo, porque o Antônio vai trazer informações sobre a decisão da Justiça Eleitoral, que envolve o pedido de cassação do deputado federal Nery Geller. Ele, então, foi absolvido, Antônio? Isso mesmo, Nayara. O deputado federal Nery Geller do Partido Progressistas foi absolvido por cinco votos a dois pelo Tribunal Regional Eleitoral. Vamos lembrar essa história. Em 2018, teve eleição geral no Brasil. Terminado o processo eleitoral, houve a prestação de contas. Naquela prestação, descobriu-se, a Justiça Eleitoral descobriu, que Nery Geller, que tinha sido eleito deputado federal, havia doado R$ 1.327.000 a 11 candidatos a deputado estadual. E aí começou-se uma investigação do porquê dessa doação. Durante o processo judicial, houve a quebra do sigilo bancário. E aí, somando esta doação com os gastos próprios de campanha, descobriu-se que Nery Geller teria superado o limite de gastos naquela campanha, que seria de R$ 2,5 milhões. Teria passado aí de R$ 3.700.000. E foi a partir dessa quebra de sigilo bancário que o Ministério Público Eleitoral pediu à Justiça a cassação do mandato político do deputado federal Nery Geller. Só que, por cinco votos a dois, o pleno do TRE de Mato Grosso entendeu o seguinte, que no pedido inicial do Ministério Público Eleitoral, não havia essa questão aí do excesso de gastos na campanha e que, por isso, não poderia incluir esse fato novo na cassação do mandato. Então, por cinco votos a dois, Nery Geller foi absolvido. O que resta saber agora, Nayara, é se o Ministério Público Eleitoral vai recorrer à decisão em Brasília, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. A você, ao Antero, ao Edivaldo e a quem acompanha a Notícia de Frente, um ótimo dia. Obrigada, Antônio, para você também e toda a equipe. Antônio deve recorrer, então. Vai recorrer, lógico que vai recorrer. O Ministério Público recorre sempre. Tendo razão ou não tendo razão, ele recorre. A questão do Nery Geller, ontem eu respondi aqui uma pergunta do Edivaldo Ribeiro, quando a gente falava sobre... Dos 10%. Dos 10%. Ah, o prefeito pode gastar 10% com ele? Pode. Então, ele pode gastar os 10% com ele. Mas e esses 10% dele, do imposto de renda, ele pode doar para os candidatos a vereador? Pode. Pode. Não há nada na lei que proíba o Nery de doar para os outros candidatos. Ele não podia gastar com a campanha dele mais do que R$ 2,5 milhões. E isso ele não gastou. Então, esse ponto de vista aí, está absolutamente correto a absolução do Nery. Segundo ponto, o Nery também foi voltado a uma questão que é uma questão, assim, de jogar para a plateia. Por isso que eu falo, nós não podemos fazer nem uma condenação midiática, não podemos inaugurar uma vara midiática na imprensa e nem no Poder Judiciário. De querer condenar com o aplauso da plateia. O que que colocaram contra o Nery? Porque na quebra do sigilo bancário do Nery Geller, descobriram o seguinte, Nery é produtor rural, ele planta milho, ele planta soja em Lucas do Rio Verde. E descobriram que ele recebe dinheiro na conta dele da Bung, da Cargill, da Amargy. Por quê? Porque ele vende a soja para os caros. Aí eles colocaram o seguinte, olha, conduta vedada. Ele recebeu dinheiro da Bung, da Cargill, da Amargy. Pera aí, alto lá. Ele recebeu dinheiro da comercialização do milho, da comercialização da soja. E por isso ele pode receber. Ele não recebeu dinheiro para ajudar na campanha eleitoral. E aí ele foi absolvido por 5 a 2. Eu acho que esse placar, lá em Brasília, deve ser 7 a 0. Mas o que o Ministério Público vai recorrer é de se esperar, porque é da natureza do Ministério Público recorrer. É isso. Certo, olha, e agora sim. A matéria, um substitutivo de um projeto de lei que aprimora o combate à improbidade administrativa e a corrupção está dando o que falar. É que essa medida propõe algo inaceitável, penas mais leves e redução na punição de gestores que cometem improbidade. Um passo inicial da corrupção no setor público. O repórter José Porto conversou com o procurador do Ministério Público de São Paulo, o Roberto Liviano. Ele também é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Vamos acompanhar. Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra em casa com a audiência aqui na notícia de frente. A improbidade administrativa é um ato cometido por gestores públicos, servidores e vão contra os interesses da própria administração pública, que culmina desde uma carteirada para levar uma vantagem até mesmo a corrupção, desvio de dinheiros públicos, mas geralmente é aquela ação do gestor, do servidor para levar vantagem sobre a administração pública. E existe todo um movimento para criminalizar a improbidade administrativa, embora lá no Brasil, ultimamente vários políticos têm perdido o cargo, são caçados, servidores afastados por causa da improbidade. E a ideia é tornar a improbidade um crime, só que por enquanto ainda não. Mas desde 2018 tramita um projeto de lei no Congresso, 10.887, que tenta modernizar essa legislação da improbidade. Um avanço. Mas o que chama a atenção é justamente um substitutivo nesse projeto de lei, que está meio escondido, sem uma apresentação formal ao projeto, nas comissões que analisam isso no Congresso, em que há uma proposta justamente ao contrário do que se tenta fazer com a legislação de combate à corrupção e à improbidade no Brasil. Ele apresenta sugestões de tornar a improbidade com punições mais brandas, mais leves, inclusive punições pela metade, quando se fala de alguns fatores da própria improbidade administrativa. E outro fator que chama a atenção é que quem apresentou esse substitutivo ao projeto de lei é o presidente de uma comissão, aliás, o relator de uma comissão especial no Congresso, que analisa esses projetos, que é o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. O projeto em si, ele tem um sentido positivo, porque ele propõe a atualização da lei de improbidade, o projeto 10887-2018. O grande problema é o substitutivo que foi elaborado pelo relator Carlos Zaratini, esse sim, ele acontece em segredo. Ele foi distribuído aos membros da comissão especial, com começo, meio e fim, e os termos desse substitutivo, que eu coloco entre aspas, são absolutamente devastadores para o combate a corrupção no Brasil. Quando você rebate qualquer espécie de proposição, é natural que esta ideia divergente seja debatida com cartas na mesa. Essa expressão, aliás, é muito forte, ela faz muito sentido. Cartas na mesa significa todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo pode debater com lealdade. O grande problema é quando as coisas acontecem às escondidas, nos porões. E a sociedade, ela não foi chamada a participar da discussão dos termos deste substitutivo, que propõe verdadeiros absurdos, como, por exemplo, a supressão pura e simples do artigo 11 da lei de improbidade. Do que trata o artigo 11? A lei de improbidade, ela prevê três espécies de atos de improbidade. Artigo 9, as improbidades com enriquecimento ilícito. Artigo 10, as improbidades com dano ao patrimônio público. E artigo 11, todas as improbidades em que há violações a princípios. Por exemplo, a improbidade cometida pelo desembargador Siqueirinha, quando humilhou o guarda civil lá no Guarujá, dando-lhe uma carterada. E todas as carteradas em que há abuso de poder. O ato do abuso de poder é a típica improbidade do artigo 11, porque não há dano ao patrimônio público, não há enriquecimento ilícito. Nos termos dessa proposição desse substitutivo, todas essas improbidades, elas deixam de ser punidas. O funil hoje já é estreito. E esse funil estreito fica ainda mais complicado. Proteções cautelares difíceis, penas menores, improbidades por violação de princípios deixam de ser punidas, a conclusão que se pode tirar é a pior possível. Ou seja, não se punir ou punir de maneira suave os atos de corrupção. E com certeza absoluta, não é esse o desejo da sociedade em relação aos desmandos contra o patrimônio público. Com as imagens do Roberto Garcia, José Porto para a notícia de frente. Obrigada, Porto. Não, eu só queria um comentáriozinho rápido, porque assim, as pessoas falam, ah, Tero, você está especulando essa união do Lula com o Bolsonaro. Está aí a prova. Uma das provas é essa aí. Quem é que é o relator denunciado aqui pelo membro do Ministério Público? Carlos Zaratini, deputado federal pelo PT de São Paulo. Quem é que vai garantir a aprovação disso? O Centrão. A nova base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. É isso. É isso. Eles estão fazendo tudo para acabar com a Lava Jato e para glorificar a impunidade no Brasil. É isso. E colocar normas e leis de proteção para velhacos e ladrões. Exatamente. Essa é a verdade. Para velhacos e ladrões. Já há um dispositivo de que prescreve todos esses atos com cinco anos. Você não pode, passado cinco anos, avocar ou denunciar atos de improbidade no serviço público. Eu não sei o que acontece. Quando a Constituição que eu ajudei a escrever, estava escrito, está escrito que corrupção é crime imprescritível. Imprescritível. E deveria ser. É verdade. Deveria ou não? Deve ser. Deve ser. Deve ser. Mas o PT, o Central, essa nova aliança aí pelo Brasil. Agora, o quadro de ontem, as imagens de ontem, são dignas de você fazer um quadro com uma moldura especial e colocar na parede o presidente, que é o presidente atrás, o presidente da república atrás ouvindo o pessoal falar. O pessoal falar. Só a casta da política nacional. A casta da coisa ruim da política nacional. Fernando Guizeira. Ricardo Barros. Ricardo, eu ia falar, Silvio Barros, que é o pai dele, que foi prefeito lá de Maringá. Arthur Lira. Arthur Lira, Fernando Guizeira. E tem um senador do PP também, que eu não estou lembrado, que é a Fina Flor. E todos com, não sei se existe ainda. Não, com atrocentos processos. Não, e todos com cabelinho alinhado, com glostora. Passamos glostora no cabelo. Será que temos trânsito aqui para encerrar o programa de hoje? Vamos ver como está o movimento do trânsito aqui na capital. Agora, 7h22, 7h21, perdão. A gente tem aí uma agência. A CEMOB está contra você hoje. É. Não colocou uma vez a CEMOB. A CEMOB está ainda. Está contra você. Não é a fumaça. Não é a fumaça. A fumaça está mais leve. Mas a gente vai encerrar com imagem de trânsito. Antério, obrigada. Bom dia. O abraço. Eu estou em dúvida aqui se eu falo, mas vai Corinthians. Não fala para ver se dá sorte. Para ver se dá sorte para o Corinthians. E hoje tem um clássico bom de assistir. Corinthians e Goiás. Não. É o que eu vou assistir. Para quem gosta de futebol hoje é Palmeiras e Internacional. É um jogo bom para assistir. Eu estou nessa agora. Era um jogo bom para poder assistir. Então assista Corinthians e Goiás. Está bom. Porque pelo menos tem emoção, sofre bastante. Bom dia, Antério. Obrigada. Ô, Antério já é de Valdo. Obrigada. Bom dia. Obrigada, gente. Se chamar de Antério é uma honra. Obrigada, gente, pela participação. A gente encerra, então. Estamos com um probleminha aí com as câmeras da CEMOB. E a gente encerra com esperança de chover aqui em Cuiabá com a chuva de ontem de Chapadas do Guimarães. Tchau, gente. Água no pé da cruz. E a gente encerra com as câmeras da CEMOB.